Música Essa é a 230 Escapare, ano 2012, cor preta platino, com estofamento caramelo, almofada de proa, toldo e diversos acessórios opcionais. Venha conhecer! Música Essa 230 está com estofamento caramelo, todo renovado e plataforma com teca sintética. Música O painel equipado com rádio VHF, bomba de porão, bomba de água doce, luzes de navegação, luzes na targa, luzes de cortesia espalhadas pelo cockpit e a buzina. Aqui um sonar com fish finder, que acusa a profundidade em que a embarcação se encontra agora, com transduce já instalado na polpa da embarcação. E os instrumentos do motor, temperatura, pressão do óleo, rotações do motor, velocidade em milhas, ângulo do trim e voltímetro da bateria. E aqui o Smart Craft da Mercury, que é o computador de bordo digital da embarcação. Aqui o computador de bordo indica consumo do motor em litros por hora, esse é um consumo instantâneo. O ângulo do trim, a temperatura, pressão, pode ser regulado em bar ou PSI. A voltagem da bateria, rotações do motor, que agora está em zero, pois o motor está desligado. Aqui o consumo já utilizado de gasolina, que pode ser zerado. Aqui ele foi recentemente zerado, então litros utilizados, zero. Aqui o consumo instantâneo, litros por hora, novamente zero, pois o motor está desligado. E voltamos para o trim. Ele também acusa as horas do motor, que aqui estão com 312 horas de uso no motor. Essa embarcação já equipa duas baterias. Aqui fica o acesso à chave geral de baterias, retirando esse estofamento. Aqui, na posição OFF, em que nenhuma bateria está cedendo carga para a embarcação. Aqui na posição 1, você seleciona a bateria de motor. Então, nesse momento, você não tem acesso à elétrica dos componentes e dos acessórios de serviço da embarcação, somente para dar partida no motor. ALL significa que você está usando ambas as baterias nesse momento. E 2, você está separando somente a bateria de serviço. Então, qual o objetivo das duas baterias? Você coloca em ALL para navegar normalmente. No momento que você parou a embarcação, desligou o motor, quer manter ligado um GPS, um som com alto-falante. Nesse momento, você coloca a bateria em 2. Dessa forma, você usa somente a segunda bateria, somente a bateria de serviço. E assim, você preserva a bateria do motor. Se você, por acaso, esgota a bateria de serviço, você tem a bateria do motor integralmente preservada. Então, você nunca vai ficar sem carga no motor. Essa embarcação também está equipada com guincho elétrico. Aqui, onde há o guincho já com 30 metros de corrente, que pode ser controlado tanto pelo botão no painel de navegação, como aqui, por essas botoeiras sobe e desce manuais. Essa embarcação já possui a cristaleira, com espaço para taças, copos e garrafa. Aqui, uma torneira em inox, 3 quartos de volta e a piinha em acrílico. E aqui, é a tampa da geleira, que também serve como porta-copos. Essa é a cabine da 230 Escapare. Aqui, já equipada com a luz, com o ventilador, o som. Aqui, é um gaveteiro para documentos, uma área seca da embarcação. Aqui, estão guardados a mesa de centro da embarcação, a bandeira do Brasil. E esse é o fechamento total da embarcação, que envolve o todo. Então, você coloca um todo na frente, as laterais e a traseira, para fechar completamente ali o todo. Esse é o banheiro da 230 Escapare, já com vaso sanitário. Nesse caso, é um vaso elétrico, solicitado pelo cliente, que é um acessório opcional, que já equipa essa embarcação 2012. A ducha, lixeira, pia. A embarcação já acompanha uma vigia, com abertura. E o ventilador, que é um acessório opcional, também já equipado nessa embarcação. E o obstruction dos pulos.